Bem-vindo cancerianos e obrigado por ouvir sua leitura de 23 de março de 2023. Mas antes de tudo não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. Hoje, os nativos de câncer podem experimentar emoções intensificadas devido ao alinhamento das estrelas. Você pode sentir amor e ódio mais profundamente do que nunca, e oportunidades podem surgir para revelar o que está impedindo você de se aproximar de seus amigos. No entanto, seria sábio esperar antes de agir sobre esses sentimentos e ver se eles persistem antes de se comprometer. Os nativos de câncer podem achar que os planos avançam mais rapidamente se seus pensamentos e palavras forem cristalinos. Hoje pode ser o dia em que seu trabalho duro vale a pena e lhes vale o reconhecimento que merecem. O mercado de trabalho pode melhorar para alguns, e aumentar o escopo do seu negócio pode fornecer uma nova fonte de capital. Em sua vida pessoal, os nativos de câncer precisam ter cautela no ambiente doméstico e manter um nível de contenção ao interagir com os idosos. Se os alunos de câncer são capazes de se concentrar de forma mais eficiente, eles podem experimentar um período favorável. Em relação à saúde, é natural se preocupar desnecessariamente com coisas que você não pode mudar, como o que pode acontecer com alguém de quem você gosta. No entanto, mesmo assim, sua saúde se manterá bem, e você terá um comportamento pacífico e estará em surpreendentemente boa forma física. Alguns nativos de câncer podem encontrar a inspiração para adotar um estilo de vida mais saudável depois de experimentar um evento de saúde assustador. Em questões de amor e relacionamentos, você pode ter a chance de se aproximar de alguém que você tem admirado profundamente nos últimos anos. É aconselhável mover-se em círculos que são emocionantes e desafiadores. Você ficará muito encantado em ter essa pessoa por perto. A estação pode tornar alguém propenso a doenças, e você pode sentir muita falta do seu parceiro. No entanto, a natureza carinhosa do seu parceiro vai brilhar, e você deve aproveitar a oportunidade para desfrutar de seu amor e atenção. As cores da sorte para câncer hoje são amarelo-mostarda e azul-marinho. E os números da sorte são 8, 12, 20,31. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!